Antes de vivermos e declaramos as tuas maravilhas Meu Espírito se manifestará nesses dias Aleluia, trazendo vitória às nossas vidas Antes de vivermos e declaramos as tuas maravilhas Meu Espírito se manifestará nesses dias Trazendo vitória às nossas vidas Quem lutará contra o braço forte do Senhor Quem entenderá o seu agir Quem poderá o seu destino Se a palavra de vitória é sozinho Se a palavra de vitória é sozinho Se a palavra de vitória é sozinho Se o Espírito se manifestará Neste dia Pretendo Todas nossas vidas Quem tentará contra o braço forte do Senhor Quem impedirá O Seu agir Quem poderá O Seu vestir Se a palavra de vitória Já foi virada a nós Se a palavra Se a palavra de vitória Se a palavra de vitória Já foi virada a nós Se a palavra de vitória Já foi virada a nós Se a palavra de vitória Já foi virada a nós Já foi virada a nós Se a palavra de vitória Já foi virada a nós Se a palavra de vitória Já foi virada a nós O Senhor É o Deus da batalha É o Deus da vitória Aleluia 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 Oh, sim.